Todo dia lembro de você e lembro claramente Seus olhos, sua boca, seu sorriso Teria você ao meu lado compartilhando a minha vida E se me concedessem um desejo Pediria pra ter você ao meu lado pra nunca te deixar ir E aí? Bom dia, vizinha Eu não sou mais sua vizinha Eu só voltei aqui nessa vila pra pegar as minhas coisas e eu vou embora hoje mesmo Você só ficou alguns dias Não, pra mim foi uma eternidade E você? Tá disfarçado de quê? Que disfarce o quê? Isso aqui é o meu uniforme de trabalho E eu sou motorista de uma senhora ricaça Ah, é sério? É, a minha patroa gosta muito de mim, a dona Ori Ela se chama Oriana, mas eu chamo ela de dona... O quê? É você que é o chofer da Oriana Guijarro? É só pra você ver a patroa que eu tenho Ah, então foi você que contou pra aquela velha que me odeia tanto o que aconteceu entre o Mariano e eu Não devia ter deixado as coisas chegarem tão longe Não, não devia Eu não vou ter cara pra falar com ele Se visse como ele fica ciumento quando vê o Roberto perto de mim Ele sabe que seu coração está indeciso Por isso tem ciúme Mas agora sim, você não pode continuar entre um e outro, hein? Chegou o momento de decidir com qual dos dois você vai ficar Ai, comadre O que eu vou fazer? Como vou dizer ao Heitor? Eu não sou nenhum fofoqueiro Ela me perguntou e eu respondi Eu não acredito em nenhuma palavra O que acontece é que você não me suporta Porque eu não quero que você se aproxime da minha madrinha Ah, será? Mas ela faz muito bem em preferir ficar com o pai da Aurora Porque aquele sim vale muito a pena É, mas a minha Joaninha me ama, é Ela me ama e eu não tenho nenhuma dúvida Ai, você pode pensar o que você quiser Mas a minha madrinha vai acabar se casando com o doutor ao casar Ela que decide isso, né? Já falei que não me importa se ela não pode ter filhos Você já sabe? É, mas eu a amo tanto que não importa se não posso ter meus próprios filhos Podemos adotar Ai, você tá maluco, Roberto Ela jamais vai escolher alguém como você E eu vou logo te avisando Que se continuar falando mal de mim, você vai me pagar Talvez eu tenha aberto a minha boca Mas nada do que eu disse foi mentira Eu tô te avisando, Roberto Eu não quero que você diga mais nenhuma só palavra de mim pra essa mulher Você tá me entendendo? Mas pra quê? Se ela sabe como você é Como foi no interior? Foi ótimo Adivinha só, Arthur Encontrei a Lúcia Álvares Granado Aquela minha amiga de infância, lembra dela? Claro Que bom Como ela está? Ela está muito bem Super contente Mas Eu vim falar sobre a Teresa, Arthur Soube que tiveram problemas outra vez Por isso você voltou antes? Não, não, não Não, eu voltei pelo Fernando Ele deixou alguns recados dizendo que estava com saudade E como a dona Oriana disse que por causa da herança ele ficaria meio triste Por lembrar do pai, eu resolvi Claro, o processo foi muito desgastante E além do mais, o tio descuidou muito dos negócios que o Fernando vai receber É, ele me contou Mas Arthur, me diz o que está acontecendo com vocês dois O Fernando me disse que Continua com o ciúme do Mariano Eu sei que foi errado o que eu fiz Mas eu Eu não pude me conter, Luisa Eu não suporto a ideia daquele infeliz ficar perto da Teresa Mas foi a Teresa que procurou ele? Não É isso que você deve levar em conta, Arthur Se fosse ela que tivesse procurado, seria diferente Mas Arthur Por que você não confia na Teresa? Eu me enganei E ao invés de esperar para falar com ela Eu bebi e foi muito pior Eu sei que ela passou a noite nessa casa ao invés de ficar com você Isso não está certo Eu sei Arthur, ontem eu ouvi a Teresa muito mal e... Não, fique tranquilo, já estamos bem outra vez Mamãe, já que ontem à noite eu não comi o jantar que você preparou Será que dá para colocar num potinho para eu poder levar? Ai, claro que sim, eu queria juntar com Arthur Eu tenho uma coisa muito importante para te falar Eu também, madrinha Não vai atender? Não É o Fernando, depois eu ligo para ele Deixe sua mensagem Depois do sinal Não, madrinha, não Você vai casar com o pai da Aurora É que eu não tenho mais tanta certeza Ai, por favor Mesmo ele tendo dito que não se importa Como que você vai casar com esse infeliz do Roberto Que só se preocupa em me prejudicar E eu sou como sua filha Por que disse isso que ele te fez? É que eu estava chocando a culpa no pai do Mariano Só que o que acontece é que o Roberto é o chofer da Oriana É, é isso aí Foi ele que contou para a Oriana tudo o que aconteceu entre o Mariano e eu No dia anterior ao meu casamento Eu não sei quantas coisas mais O Roberto? Mas... Mas eu não posso acreditar Ele acabou de me dizer isso Olha aqui, você não pode voltar a dirigir a palavra A esse mariatezinho de quinta, madrinha Não pode Eu estou contente porque agora que estamos no apartamento Melhorou o humor da Tereza Ontem a gente se divertiu muito Fico feliz por terem se entendido Arthur Vê se mais tarde você pode falar com o Fernando, tá? É que ele está muito preocupado com os problemas da herança Sim, mas é claro Eu ajudo ele com todos os assuntos jurídicos Pode contar com isso Obrigada O Fernando não comentou mais nada com você? Não, por quê? É que... Bom, Arthur O Fernando é seu amigo e... E se ele comentasse algum problema Você me diria? Para a gente procurar uma forma de ajudar ele Claro que sim Não se preocupe Obrigada O Dr. Sanches Soares é o criador da rede de postos de saúde que há em cada bairro desta cidade Seu novo desafio é implementar os postos em todo o país Em primeiro lugar, ele pretende instalar um sistema de saúde similar no interior do estado Fico feliz pelo Mariano estar indo bem É muito trabalhador Pena que com relação ao amor não tenho tanta sorte Eu acho que com a Aurora nem tudo está perdido É só questão de tempo Nós deveríamos fazer alguma coisa para ajudá-los Tem alguma ideia? Que tal se formos almoçar e conversarmos? Tá bom Por que você parou? O professor disse para eu ficar à sua disposição, senhora E eu estou mandando você levar as coisas para o apartamento e voltar Não, não, quer que eu a espere? Não Vai de uma vez, Jacinto, anda Sim, senhora Ai, o que que te deu, Jacinto? Oi, Mariano Tá sabendo onde eu vou morar agora? Não, isso também não é assunto meu Já o seu motorista parece muito preocupado É, o trabalho dele Eu fico muito triste que agora te mantenham vigiada, Tereza Senhorita Sim Obrigada Meu pai diz que a primeira palavra que eu disse foi mamãe e nunca esqueci Agora a palavra que eu não deixo de repetir todo dia é Aurora Sinto sua falta E te amo Maria Ah, e também Este livro foi o livro que me ajudou na prova do conselho Tomara que te dê a mesma sorte Você tá louco? Isso não é a verdade O chofer só está me ajudando a tirar as minhas coisas daqui Eu odeio que me fingiem Tereza Esse é o preço que tem que pagar por ter enganado o Arthur antes de se casar É isso Se agora ama o seu marido, vai ter que aguentar Você sabe bem que eu não aguento nada de ninguém Eu acho bom, Tereza Porque eu soube que o seu marido deu pra beber Então espero pelo seu bem que você não aceite isso Por mais apaixonada que esteja Olha que não me diz o que eu tenho que fazer Porque da minha vida cuido eu Tá Perfeito, tem toda a razão Vou me dedicar a Aurora Com licença Continua estudando, meu amor Precisa continuar indo à sua escola Mas eu quero que nós dois estudemos E você sabe que eu tenho que trabalhar Mais pra frente eu vejo uma forma de voltar a estudar Mas agora não podemos nos dar a esse luxo Pois é, meu amor Mas agora sim Oi Como estão? Tudo bem, Mariano? Eu quis ver como anda o seu avô Como está de saúde? Bom Não sei por que veio Se você é pediatra E eu não sou criança Do jeito que se comporta Parece que tem três anos, né? Filho Estou te achando tão sério Até parece que não está feliz Por finalmente se cumprir A última vontade do seu pai E por seu tio te entregar O que por direito é seu Junto com todos esses bens Chegam uma grande quantidade de problemas Para resolver É, é claro É isso E é melhor ir fazendo sua cabeça Porque vai ter muito trabalho Porque quanto mais a vida te dá Maiores as responsabilidades que se tem Por isso tem que pensar muito bem No que vai fazer com esse dinheiro, filho Muitos vão se aproximar de você Para pedir e Você deve considerar muito bem Para quem vai dar E principalmente Em troca de quê? Acontece que quando eu dou alguma coisa Não espero receber nada em troca A gente sempre recebe alguma coisa em troca Do que dá Sempre Eu fico muito contente por você se casar logo com a Luísa Porque sei que ela vai te apoiar Para você usar sua fortuna com sensatez Disso eu não tenho a menor dúvida É uma mulher muito inteligente E tudo acontece por um motivo, filho Porque se tivesse recebido todo esse dinheiro E propriedades antes de vir para o país Talvez tivesse encontrado no caminho Alguma aproveitadora Disposta a pegar toda a sua fortuna Mas a sua herança chegou Quando você já tem a seu lado Uma grande mulher Que vai ser sua esposa E a mãe dos seus filhos Dos meus netos Vem aqui Vem aqui Não enrola, Roberto Como é possível você ter se comportado tão mal com a minha filhada? Também não exagera, minha linda Não é para tanto Como não exagera? Parece pouco ter aberto essa boca Mas eu só quis ser educado O que eu queria que eu fizesse? Porque quando a dona Oriana perguntava Eu só respondia Nem pensar em ignorar minha patroa Deus me livre Por querer ser educado? Agora aguenta Eu não quero saber mais de você Como? Assim como me chamam Joana Não leva tão a sério, Joaninha Por acaso vai jogar fora o amor que nós temos? Só porque eu soltei um pouquinho a minha língua Um pouquinho? Você contou o nome do santo e o milagre para essa mulher Bom, olha só Eu sei que foi um pouquinho errado falar da Tereza Mas no final das contas Eu não sei por que tanto alvoroço Se eu só falei a verdade Pode entrar, Fernando Você literalmente está na sua casa Obrigado Quer beber alguma coisa? Aliás, a sua adega estava muito bem abastecida Tereza, você não terminou de me dizer Por que ontem à noite não quis ficar com o Arthur? Ai, me desculpa, Fernando É... É que isso é uma coisa que eu não posso responder E por que não? Nós ficamos de não tocar nesse assunto E você tem um compromisso com a Luísa É melhor você ir com ela E por favor, não vamos mais falar disso Não, Tereza Não posso Só que você tem que se esforçar até conseguir Preciso saber o que está acontecendo Você realmente quer saber? Quero Eu não sei você Mas eu não consigo parar de pensar no que eu senti Quando eu estive nos seus braços Essa hembra é mala Essa hembra é sedânea Essa hembra não quer Fernando fica caidinho por Lola Moça, moça Eu estou com a sua luz Rola o maior clima Gostaria de voltar à vila Impotível Impotível Ana tenta manter o disfarce Acho que o seu olhar me lembrou alguém, Ana E o interesse vai longe Ai meu Deus Quer dizer que o seu galã veio ver a Lola? É Meu coração é teu Nesta quinta, 6h15 da tarde No SBT